Nós precisamos conversar. O que foi? Venha. Nossa, o que foi? Mãe, eu também vou. Ah, eu vou mostrar o jardim pra sua mãe. A gente já volta, tá? Vai lá assistir televisão. Lá fora tá frio, vai. O que foi? É sobre a Fatima Gu? Você sabe sobre o que é. Eu não sei de nada. Fala pra eu saber. E se eu disser atacado Marjanli? E se eu disser um carro que estava escrito atacado Marjanli? Eu segui você, Mukadess. Te vi com aquele homem. Eu pensei que fosse importante. Ele é um antigo amigo meu. Não tente me enganar. Ninguém se encontra secretamente com um amigo. Eles não se encontram num local tão distante. Não acredito no que está dizendo. Como você pode pensar isso de mim? Você está ciente do que está fazendo, Mukadess? Você está ciente? Não precisa correr pra não falar comigo. Não tem que me pegar no trabalho. Eu não quero que venha de novo. Eu preciso, já que sua cunhada está fazendo alguma coisa escondida de novo. Hoje, quando eu estava no trabalho, a minha mãe me ligou. E disse que ela tinha saído de novo. Eu tenho certeza que ela foi no Yasharan. Eu não acreditei no que ela disse ontem. Ai, essa mulher. A minha mãe ia segui-la, mas ela precisou voltar pra cuidar de outra coisa. Essa mulher vai acabar me deixando maluca. Então nós temos que falar com ela e avisar que nós estamos sabendo. Eu te juro que não é o que está pensando o Meryn. Ele é um velho amigo meu. Você é mãe. Você tem marido. Tem um filho, tem obrigações e responsabilidades. Não tem direito de entristecê-los. Eu te aconselho a parar com esse deslize, com esses encontros. Não faça nada que depois vá se envergonhar. Você entendeu tudo errado. Ah. É só o que eu tenho pra dizer. Olha lá. Está ocupado? Espera, não desliga. Eu não posso mais ficar aqui. Eu sei. Eu sei, mas eu não aguento mais isso. Uma pessoa viu a gente hoje. Agora eu vou descobrir o que ela está tramando. Ela não vai ficar quieta. Meu marido vai descobrir. Eu não estou te chantageando. Não estou te pressionando. Sally, eu tenho dinheiro. Aluga uma casa e nosso filho fica com a gente. Escuta. Você me deixou quando eu estava grávida. E agora tem que nos proteger. Sally. Eu sou a mãe do seu filho. Tem que nos salvar. Eu sou a mãe do seu filho. Eu sou a mãe do seu filho.